E os jovens brasileiros que querem se tornar consumidores mais conscientes e informados podem se inscrever nas novas turmas do curso virtual para o jovem consumidor. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto nos PROCONs estaduais e municipais. As aulas de graça são oferecidas pela Secretaria Nacional do Consumidor. O curso com cargo horário de 60 horas aula será do dia 11 de julho a 29 de agosto. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Justiça.